Bom dia, cidadão da internet, que é Pedro Jossenselo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa querida equipe... Hã? Eu estou aqui com o Lipão. E fala, galera do YouTube Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo e Jabuti, fala aí. E aí, galera do YouTube, beleza, Jabuti, estamos aqui na equipe... Equipe? Cadê o nosso castelo, Jabota? Eu acho que sumiu o bagulho, eu acho que é... Cadê minha casa, o Pedro? Cadê tudo, Lipão? Não tem nada. Eita, mano, eu acho que minimapa é esse aqui, velho? Que minimapa é esse no canto superior direito aí? Que minimapa, a gente está num lugar esquisito. Que tabela de itens esse aqui do lado? Fale, Jabota. Galera, eu posso anunciar hoje o primeiro episódio da Equipe Survival 2.0. Oba! Oba! Hoje estamos iniciando uma nova série aí, galera. Equipe Survival V2. É isso aí. V2. E, galera, seguinte, todo mundo aqui começou com 10 pãezinhos, porque, infelizmente, né, a gente acaba... Sim. ...consumindo ali, né, e tem que... E muita gente... Vamos procurar um lugar pra gente já fazer uma basezinha show? Vamos, 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 vamos. Porque a ideia é a gente fazer um episódio hoje do zero, velho, literalmente. É, e explicando pra galera como que vai funcionar essa Equipe Survival 2. Muita gente ficou muito triste falando, pô, a série de Equipe Survival vai acabar, só que não, gente. Ela apenas está começando, né, Jabota? Sim, porque, galera, infelizmente as coisas vão ficando velhas e conforme elas vão ficando velhas, a gente vai ficando cansado delas. É por isso que a maioria dos casamentos não funciona tão de... Aqui, você tá ligado? Nossa, que pesado. Pesado, Jabota. Brincadeira, galera. Mas, pessoal, é literalmente isso, pessoal. A gente estava cansado já, a gente não tinha mais o que fazer, a gente fez um vídeo, o Minecraft, que tu leva um filme... Não, ainda tinha, assim, ainda tinha algumas coisas que a gente podia fazer. A gente podia matar o líder e tal, mas a gente estava sem saco, de saco cheio. Sim, sim. É, cara, é, exatamente, mano. A gente, basicamente, já tinha feito muita coisa. Vamos sentar, vamos gravar como era antes, entendeu? É, porque, galera, é um negócio que, assim, tipo, estava começando a ficar muito mais complicado e vocês não estavam... A maioria da galera não estava curtindo muito o que a gente estava fazendo e aí a gente resolveu meio que agora estar no 2.0 com mods. Fala aí, os mods que tem aqui, ô Pedro. Fala aí, Pedro. Esse é o modpack Dairy Wolf na versão 1.10. Esse é o mesmo modpack que eu... Opa, já tem umas ovelhas aqui. O que é isso daqui? É um cogumelo. Vou pegar e fazer umas camas. Você ia falar que é um cogumelo. Bora, boa, nice. É, então, é o mesmo modpack que eu gravei com o David Jones muito tempo atrás, só que aquela era a versão 1.7, né? Esse aqui é a versão atualizada do mod para 1.10. Tem muita gente falando bem dessa versão do modpack. Cuidado com o negócio ali, galera. A gente está tomando dano por causa da kill ali, ó. O que a gente está tomando dano, Jabota? Eu sei lá. Dá uma colmeia ali, velho. Entendi. Ó, eu vou matar umas ovelhas para a gente pegar tanto umas carninhas quanto... Ai, beleza. Cara, quanto bloco diferente que eu nunca vi, velho. Então, como o Pedro falou aí, gente, Dairy Wolf, o mod muito louco. Dairy Wolf 20. Dairy Wolf 20. O mod muito bacana. Olha a abelha. Não, foi atualizado 3 dias atrás. Deve ter alguma coisa aqui diferente das versões anteriores aí, mano. Mano, então a aventura vai ser, com certeza, muito mais top do que a nossa primeira... Do que a... Exato. Versão aí. A gente vai ter muito mais conteúdo para fazer para vocês, galera. E, gente, já vamos explodir aqui embaixo um like na visão do Jabuti, na visão do Pedro. Oba! Aqui na visão também, para a gente começar já essa série com o pé direito, né, Jabuti? Vamos dar uma meta. Hum. Qual meta aí, ô Pedro? Na moral, ó, eu vou falar... Eu vou falar a meta do meu vídeo aqui, galera. Ih, eu clico ali aqui. A meta do meu vídeo. Vem cá, Jabota. Cadê vocês? O quê? Coloca aqui comigo. Tô chegando aí. Calma, tô chegando. Tava pegando o cobblestone. Vem cá, vem cá, vem cá. É, eu ia pegar... Cadê vocês dois aí? Tá pra lá, tá pra lá. Vamos lá. Aqui, aqui. Aqui. Peraí, só tô pegando as coisas aqui. Ah, agora tem o mini mapa, galera. Eu já tava perdidão, mano. É! É! Vamos lá. Olha aqui. O quê? Ah, que bonitinho. Peguei. Ah, não. Nossa. Chupa muita comida. A maçã. Agora a maçã aparece no negócio, velho. Quebra uma, quebra uma, Lipão. Galera, toma cuidado com essas abelhinhas azuis. Elas são muito chatas. Eita, cadê a maçã? Eu quebrei ela. Mas sumiu? Eu tô tentando... Não sumiu, Pedro? É difícil de quebrar. Eu acho que as que são difíceis é porque não tá madura. Porque não tá madura ainda. Ah! E, gente, essas caixas que parecem uma... Jackbox. Café. É, abelha. Olha isso aqui. Café? Aqui, café. Ó. Oxi. Um bonitinho. Deixa eu pegar. Peguei. Eu peguei coffee beans, olha só. Também dá pra comer o café, velho. Eu não consigo plantar café. Bom, mas vamos lá. Tem muita coisa nesse modpack. Vamos achar um lugar pra gente fazer uma... É, a gente tem que... A primeira base. Isso, uma base. É... A gente acha que... Vocês acham... Eu quero um lugar, mas com menos árvore. O que vocês acham? Eu também. Eu também acho que muita árvore é ruim. Viu, Pedro? Sabe qual que é o meu plano... Ali, ali, ali. Achei. Sabe qual que é o meu plano pra gente fazer um mundo nessa série aqui? É achar uma região mais plana possível, porque é difícil achar uma região completamente plana e a gente... É, plana ela. Deixar ela completamente retinha e, tipo, gigante. Cara, vai ficar muito maneiro, velho. Aí a gente faz uma... Eu ia falar que ideia ruim, mas o Jabota gostou. Então, que ideia boa. É. Não, mas, cara. Ó, sabe qual é o negócio? O negócio é achar um lugar reto que seja perto de árvore, perto de água e perto de... De... Como é que fala? Meu Deus do céu. De tudo. Perto de deserto, Jabota. Cara, como é que faz pra dar zoom aqui? Ah, esse aqui tá maneiro. Olha esse daqui, o Pedro. O pitoco aqui, ó. Eu não gostei muito, não, velho. Quebra esse pitoco aí, ô. Eu tô sem picareta. Eu já quebrei, já quebrei. Eu não gostei muito dessa área, não. Eu acho que meu chunk tá muito baixo. Ah, o servidor tem chunk baixa, a gente tinha que... Ah, agora sim. Ouvir o Jabotinho, ó. Aperta o C e aparece uma mensagem aqui. Seja bem-vindo ao PSY. É porque o PSY é um mod absurdo. Magia, não é? Não, não é de magia, não. É um mod de... É de magia, mas você escreve as suas próprias magias. Ah, gostei disso, Pedro. Eu já tive muitas ideias aqui. Galera, vamos andar bastante até achar um lugar decente. Vamos, o que é que eu já boto aqui? Eu tô sentindo que... Eu já tô com 30 pedras. Se a gente se estabelecer ainda hoje, dá pra gente fazer comida. Meu Deus, tá chegando a primeira noite. Ali aqui, ali aqui. Cadê? Cadê aqui, ó? Pera aí. Vamos lá. Aqui. Aí. As abelhas tão me caçando aqui, galera. Eu inventei de mexer com a comeia ali. Ah! Socorro. Entra na água, Jabota. É, pode ir pá, mano. Um canudinho. Mano, eu sabia que o meu sonho, quando eu era criança, Jabota, era ser atacado por abelha. Já bota, já bota, já bota. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá aqui em cima. Aqui em cima, no planaltozinho. Vamos lá. Vamos ver o que o Pedro quer fazer. Ah, fala tu. Mano, uma cama cinza. Ah, moleque. Bonito, velho. Que louco. Que bonito, velho. Ó, a primeira noite. A primeira noite. Na moral, ó, parabéns pra gente aqui, na moral. Ah, faz de novo. Faz de novo, faz de novo. Aí, ó, parabéns pra todo mundo. Que a gente sobreviveu a primeira noite. Mano, tá muito marrento se já bota, né, Pedro? Eu peguei minha cama. Pega sua cama, Lipão. Galera, eu vou dar a dica pra vocês de como funciona. Aperta o botão do chat e aí tem ali os emotes ali do lado, ó. Os emotes, ó. Eu faço o quê? Então vamos lá, cadê? É, mesma coisa a atualização do YouTube, né? Eu já bato do sininho, ó. É, e do super like. Super like. E do super like, isso. É o super like, é a evolução aí do super chat, só que é de graça. De graça. É. Segurou 5 segundos no joinha, você vai ver o super like. É, exatamente, velho. Galera, vamos indo pra essa região aqui, segundo o minimapa. Essa região é boa. Segundo o minimapa? É, segundo o minimapa. Às vezes dá uma lagada, já bota, mas eu acho... Apertando o J, a gente pode ser só o minimapa do tudo que eu viando. É diamante isso daqui? Não, não é diamante não, né? Não, é outra minéria. Eita, o meu J tá bizarro. Isso aqui é apatita. O que é apatita? Ah, não, não, tá certo. Eu não sei o que é, não. Sabe, Pedro? Ah, oi? Minério de apatita. Apatita? Não, é apatita? Ah, eu sei, ó. Esse apatita é usado pra, sabe pra quê? Ah. Quando você tem um cachorro pequeno, ele tem uma patita. Aí tá, apatita. Ai, não. Não, 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 mano. Ô, na moral, cadê o Pedro aqui? Ah, eu tô indo ao Pedro. Cadê o Pedro, mano? Eu tô aqui, mano. Tô chegando, filho. Aqui é como? É minimapa. Eu tô com a mania de dar o zoom, o Jabota, no C. Eu também, velho. Só que aí aparece o bagulho do Psy. Sim, mano. Ainda tem que bindar isso, mano. Velho, se a gente achasse uma vila, o Jabuti, ia ser muito nostálgico. Cara, será que ia ser bom a gente fazer na má vila? Não, não. Olha essa pedra aqui diferente. É porque ia ser meio que igual. Eu não sei, velho. Eu quero fazer diferente, o Jabota. Eu também, mano. Que igual todo mundo faz, né, o Jabota? É isso aí. Eu tô aqui, ó. Cadê vocês? Aqui, achou. Achou. Vou manter pra frente. Nossa, a grama ficou de qual jeito aqui, ó? Tá verdinha, né? Ela tá muito verdinha, mano. Isso que eu achei legal também. Eu apertei algum botão, galera, que a grama ficou com... É o F7. Não. Eu acho que é a textura da grama. Textura da grama? Não tem um círculo na grama de vocês também? Não. É um círculo de que cor? É um círculo amarelo? Meio verde, mas escuro, assim. Um círculo em toda a grama tá aqui. Ah, então isso quer dizer que aí não vai spawnar bicho. Você vê que vai num lugar escuro e o círculo vai virar vermelho. Aqui tá preto, ó. Tipo, vermelho. É, porque quer dizer que aí spawna bicho. Eu não sei como desativar isso não, Olipão. Só que... Acho que você apertou algum botão aí. Você apertou algum botão que ative esse mod que mostra o... É um botão aqui que eu apertei. Mostra o nível de iluminação dos negócios. O que vocês acham de a gente tirar as árvores daqui e fazer aqui mesmo, velho? Aqui, ó, né? Com essa vistazinha dessa lagoinha. Da lagoinha? É, tipo... Não sei, cara. É que a gente pegou uma região muito montanhosa, velho. Eu tô tentando tirar o bagulho aqui. Pra primeira basezinha, mano. Vamos lá pra cima, ô jabota. Vamos, vai, bora. Vai, vamos pra cá. Vamos pro norte? Eu acho que tem mais potencial. A gente tem que achar um lugar bom, velho. Pro norte Vancouver? Um lugar que tem um... É, vai ser. Lugar reto e... Quem bateu com a espada aí? Não, eu tava quebrando o mato. Foi mal. Porra, me deu a espada. Eu quase morri aqui agora. Põe um coração. Foi mal, Pedro. Vamos... Vamos pra cá. Vamos pra norte aqui, porque eu acho que aqui tem um... Uma área bacana lá em cima. Ó, que legal. Quando você mira pro seu amiguinho, dá pra você consultar quantos corações ele tem. O Ipão tá faltando dois. Tô faltando dois. Tá faltando dois? Deixa eu testar. Viu, Pedro? Agora vai ser melhor, porque você vai ver quando eu tô morrendo pra você não me bater. Ah, entendi. Entendi. Que nem você acabou de fazer e quase me matar. É que eu fui testar, entendeu? Eu não acreditava que eu tava full. Vou ver se era legítimo. Era pra ver se era falso, né? É. Eu acho que subindo nessa montanhazinha aqui, a gente vai achar um lugar legal lá do outro lado. Entendi. Cara, eu também tô achando a mesma coisa. Eu acho que se eu desconectar do jogo, some esse círculo em todo bloco. Isso aí é alguma coisa que você ativou, você vai ter que ativar ou desativar ou desativar. Meu Deus! O Ipão, aperta Ask, vai em Opções, Controles, e aí tem todos os mods. Aí dá uma olhada pra ver se você acha aqui. Peraí, vamos ver, porque tá tudo em inglês, né? Calma aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fizone Bits não é, Darkseal Armor não é, Draconic Evolution não. É, Open Guy, Warp Guy, Gameplay. Cara, enquanto vocês estão fazendo essas coisas aí, eu vou coletar recursos que é o... Tenta Z o... Z... Não. Z e P também não. Ih, cara. Eu vou apertar todas as teclas. Cara, eu tô apertando tudo aqui. É, eu também tô fazendo a mesma coisa. Cara, apertar todas as teclas é meio perigoso, viu? Será que é? É. Nossa, é pra mudar até o minimapa. Que legal, velho! É... Mudar o minimapa. Tá um círculo no negócio. Mano. Os... Ah, já achei F4. Aperta F4 aí, gente. Mó, verdade! F4, mano. Ah, é um número, ô Lipão. É um zero. É. Aí se tiver escuro, é um número, não é um círculo. É, mas todo bloco tá um zero aí. É porque tá de dia. Quando ficar de noite, vai aumentar o número. Quer ver? É a chance de spawn. Isso vai ser bom pra quando a gente fazer um mob trap. Acabou minha ficareta. Já não tem como... Não, eu faço uma aqui, eu faço uma aqui. Tem o soja de tanto de mod que tem aí, filho. Olha, faz uma aqui, aqui já tem carvão. Ah, tem carvão. Eu vou fazer uma também também. Opa, achei, 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 achei. Aqui. É aqui. É aqui que a gente vai fazer a casa? Deixa eu ver, ó. É aqui, ó. Olha aqui. Já vejo, peraí. Putz, essa área aqui no meio é muito bonitinha. Deixa eu ver. Mano, a gente tem que fazer diferente da primeira Equipe Survival, porque... Pô, aqui tá legal, mano. Tá legal mesmo, Pedro. Eu gostei. Olha lá, tem uma lagoinha aqui pra... Calma aí, galera. Não chega, eu não quero ouvir. Ó, tem umas árvores de... De que? De Maple. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, Maple é um canadense. Ah, eu gostei também, cara. É, gostei. É perto de uma... É perto de uma... Galera, que lugar bonito, velho. Sabe o que a gente faz? Em volta da nossa casa, tipo, numa área meio distante, a gente pega e... E planta árvore, tá ligado? Sim. Pra ficar um lugar arborizado. Ó, aqui tá legal, Jabuti. Aqui tem uma região plana de pedra, ó. Eu prefiro aquela ali, ó. Sim, sim, mas fica perto, né, de uma região plana. Então ali fica legal. Verdade. Essa região aqui pode fazer muitas áreas de mineração, velho. Sim, mineração. Olha isso aqui, vai cair, ó. Uh! Velho, já pensou a gente fazer aqui o Jabota? O mini templo de pedra que sinaliza a área de mineração? Mano, pior que dá pra fazer muito. Eu acho que a gente deve fazer... Vamos lá, então. Vamos voltar pra lá, pra fazer o nosso lado. É, vamos voltar porque, mano, já acabou toda a minha comida, eu acho que é de vocês também. O bom que a gente tá no ponto 10 e aí, tipo, tem carne de ovelha, não tem? Então eu vou matar aqui. Você tem duas cobblestones aí, o Jabota? Tô, tô, eu dropei no chão. Ah, tá. Ah, e olha aqui, ó, o que a gente pode fazer também. Pera aí. Pegar aqui uma picareta, já. Tá vendo aqui a crafting table? Pera aí, eu vou fazer carne de ovelha pra gente almoçar. Pera aí, eu tenho 12 aqui, o Jabota. Eu tava fazendo um... É, e eu tô pegando mais. Vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu mostrar o negócio, o Jabota. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa eu ver. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mostra aí, mostra aí. Aqui, ó, tem a crafting table, né? Aí agora tem o crafting bench. Acesse, abre ela aí. Nooo! Agora olha, agora olha. Que legal, todo mundo consegue ver. É, mano. Aí, Pedro, não tem aquela mesa que a gente transforma um bloco de terra em areia? Ai não, safado, eu tava fazendo coisa. Depois em cascalho e assim por diante? Tem, tem de tudo. Eu tô mostrando aqui, Pedro, pro pessoal, dando um spoiler já, o tanto de itens que dá pra gente fazer diferenciado no... É, ali é pra gente consultar, galera. Não é game mod, não, galera. É só consulta, só a receita dos itens. É, olha aqui, ó. Por exemplo, aqui no meu, é... Ah, não, nem tem mais. Tinha quando da outra vez. Se eu posso clicar no item que ele não funciona, mas se você clica com o dedo direito, ele mostra o que você precisa pra fazer o item, entendeu? Mano, eu achei aqui um machado de pisse metal, que é barra de pisse metal e tipo um diamante de pisse gema. Mano, imagina a gente ter esses itens, velho. Que maneiro, velho. Vamos fazer aqui, olha aqui, já bota. Que legal, aqui, ó. Chegando, chegando. Mine, aqui. Aqui, ó. A gente pode fazer aqui, ó, a casinha. Nossa primeira casa. Cara, pode ir pra, velho. Primeirinha, a gente tem uma área boa, a gente vai arborizar melhor. Aquelas árvores ali, se eu não me engano, dá pra pegar... É... É... Látex, não dá? Não sei. Aquela é maple, então eu acho que ele dá pra fazer maple, só. Ah, é maple, é maple. Não, não. Mas tem a de látex, não tem? Tem, tem a de látex também, que dá pra fazer as paradas. Pera aí. Eu sei, eu entendo um pouquinho dos mods. Eu entendo de leve, porque eu entendia desse mod no 1.7, mas ele mudou muita coisa pra 1.10. É, porque muitos mods não são compatíveis com 1.10, então ele tem que criar mods do zero. Sim, não. A graça é essa, a gente aprender juntos, né? Com os inscritos. Com os inscritos. Porque imagina a quantidade da galera que vai pegar e vai comentar, tá com 30 blocos aí, viu, Pedro? É, dare wolf, galera. Dá 1.10. Dá 1.10. É, você dá 1.10. Todas as coisas, todas as nossas cobblestones eu dropei pra você. Ah, eu tô com 40 cobblestones aqui. Eu tô pegando o cubbo aqui. Cubbo é um perpetuinho, mas vamos lá. É, porque aqui é o primeiro, o primeiro dia, o primeiro episódio, o primeiro tudo, galera. E eu acho que assim que a gente fizer esse forninho aqui, a gente podia, inclusive, né, encerrar o primeiro episódio. Também acho. E já ir pros próximos, porque a gente já escolheu um lugar pra ficar, afinal. Exatamente. A gente, mano, bagulho louco, velho. O primeiro episódio, gente, é só pra mostrar aqui o mapa um pouco, né, e como que a gente vai desenvolver a série aí ao longo do tempo. Mostrar o mod pra vocês. Então, tu vai me encerrar por aqui? Vamos lá. Vamos, 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 olipão. Aqui, ó. Viu, Pedro? Quem sabe no próximo episódio a gente vai fazer já a casa? É, o próximo episódio é a nossa primeira casa. Exatamente. E, galera, muito obrigado aí a quem assistiu o início hoje da Equipe Survival 2. Não se esqueçam de deixar dicas, passar no canal do Pedro do Jabuti, tá aqui na descrição, deixar um like também. E valeu, gang. Estamos aqui com mais um episódio e... Até o próximo vídeo, Equipes Survival 2. Falou, galera. Tchau. Nóis. Tchau.